Então, vocês vão pegar agora aquela parte que tem 12 por 105 e vai partir ao meio, tá? Pra ficar dois cortes de 6 por 105. Aqui, eu já parti ao meio, dividi e levei no ferro e passei sobre a minha manta. Eu tô usando a manta R2, passei o ferro e depois vim e passei uma costurinha, ó. Em volta de segurança, pra ficar melhor pra trabalhar. Porque a manta, com o tempo, ela vai descolando, né? Você vai movimentando, ela descola. Então, faz isso nas duas partes, passa a costurinha de segurança. E o forro também, divide o forro, ó, também 6 por 105. E a gente vai precisar também de um zíper inteiro, assim, ó. Tem que ser zíper a metro, de 109 centímetros, mais ou menos, tá? Pra sobrar um pouquinho pra poder passar o cursor depois. E a gente vai começar a prender aqui, ó. Separa uma parte do forro e da manta. Aí, pega uma parte aqui, ó, do tecido com a manta. E a gente vai colocar assim, ó. Deixa o zíper sobrar aqui um pouquinho. Vai colocar o direito do zíper, os dentinhos com o direito do tecido. E aí, vai vir com o forro aqui por cima. E colocar o forro aqui também. Direito com direito, tá? E passar uma costurinha com o pezinho de zíper. Quem quiser, pode prender primeiro o zíper. Depois, vem e prende o forro. Aí, antes de começar a costurar, prende. Porque é muito grande, né? 105 centímetros. Então, vou prender aqui tudo primeiro com grampinho. E depois, já vou vir passando a costurinha. Então, eu já prendi tudo com grampinho. Pode ser o grampinho ou o alfinete. E eu vou passar essa costura pelo lado da manta, tá? Porque pro meu tecido aqui não deslizar. Então, eu vou passar por aqui, ó. Mas já tá tudo preso aqui, ó. Forro, parte principal e o zíper. Aí, agora, a gente só vira aqui, ó. O forro pra trás, assim. E a gente vai rebater uma costura aqui. Pode passar, levar no ferro pra passar aqui, ó. Pro forro assentar aqui direitinho. Porque é uma peça muito grande, né? Pra ficar tudo certinho no lugar. Aí, você puxa aqui, passa o ferro. Que essa costura aqui, de dentro, vai deitar aqui, tá? Eu vou passar o ferro no meu e volto pra gente rebater a costura. Aqui, ó. Já passei a ferro. Não abaixa muito não, mas dá uma ajudinha, ó. Já dá uma sentada aqui na costura. Agora, a gente vai passar uma costura aqui, rebatendo. Vou botar meu ponto mais larguinho, 3,5. Toda a extensão aqui. E aí, eu vou passar costuras, assim. É... Com a distância de um pezinho de máquina, tá? Uns costurinhas retas mesmo. Pra poder prender essa parte aqui, ó. Do forro todo aqui na peça. Aí, aqui, ó. Vai ajeitando, puxando com a mão. Pra ficar o forro aqui certinho. E aí, vai ficar assim, ó. Tá vendo as costurinhas? Agora, eu vou virar aqui do outro lado e passar uma aqui no final aqui, ó, do forro que não prendeu, tá? Virar aqui. Passar uma aqui bem na pontinha aqui pra prender essa última partezinha do forro aqui. E aí, fica assim. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Do zíper. A gente vai pegar aqui a parte do tecido com a manta. Vai colocar o direito com o direito do tecido aqui. Alinhando bem certinho aqui, ó. E aqui do outro lado. Vai colocar o forro. Vai fazer um sanduíche aqui. E aí, vamos passar uma costurinha aqui, prendendo esse outro lado do zíper. Então, tá aqui, ó. Passei a costurinha. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou virar pra cá. Passar o ferro pra... Pra sentar aqui essa emenda, essa costura. E vou vir passar uma costura pra rebater. E as costurinhas paralelas aqui, como eu passei do lado de cá, tá? A mesma coisa. E aí, vai ficar assim, ó. Depois de pronto. Aqui do outro lado do forro. Isso aqui, a gente vai refilar depois. A gente vai refilar aqui também. Agora, a gente já pode passar o cursor, tá? Vou colocar dois. Vou colocar um daqui pra cá. E outro daqui da outra ponta pra cá. Pra eles se encontrarem. Então, ó. Já passei os cursores. Agora, eu vou refilar. Vou refilar aqui mesmo na máquina. Porque eu vou cortar na tesoura mesmo, tá? Vou tirar aqui, ó. O excesso de zíper. E o excesso de monta que ficou aqui nas laterais. E aí, vai ficar assim. E aí, a gente pega aquela partezinha de 12 por 20. Que tá no tecido principal, na manta e no forro. Que a gente vai usar elas agora pra fazer aqui onde vai ser o fundo. Que vai ser essa parte aqui, ó. Da maleta, tá vendo? Que é o final aqui do canal do zíper. Então, a gente vai fazer agora essa parte. Esse tecidinho aqui, que é o principal sobre a manta. Pode passar uma costurinha em volta aqui de segurança. Pra ficar melhor, tá? Eu vou passar aqui, antes de começar a prender. Então, passei aqui a costurinha nele. Agora, a gente coloca aqui. Direito com direito. Ele fica, ó, na mesma medida. E o forro aqui atrás, tá? Também o forro direito com direito. E aí, prende aqui com grampinho. E a gente vai passar uma costurinha reta aqui prendendo, tá? Com a margem de um pezinho de máquina. Eu já ia me esquecendo. Antes de fechar aqui, a gente tem que preparar aqui o puxador do zíper. Essa parte aqui. Pra gente embutir aqui no meio, tá? Então, vamos preparar essa partezinha aqui. Aí, você pega aqueles dois cortezinhos de dez por oito. E a gente vai dobrar assim, ó. Aqui no oito aqui, a gente dobra direito com direito. Passa uma costurinha aqui fechando. Agora, é só desvirar. Aí, depois de desvirar, ajeita aqui, ó. Aí, você põe a costura no meio e dobra aqui ao meio. Aí, assim, a gente vai embutir aqui dentro. Acha o meio aqui, tá? Pra colocar bem certinho. Você vai colocar aqui, ó. Entre, em cima do zíper. Entre o zíper e a parte do tecido exterior com a manta. Aí, é só prender aqui de volta. Esse grampinho eu coloco aqui, ó. É uma dica isso. Pra não sair do lugar. Porque, às vezes, a gente prende só aqui. E o tecido de baixo, ele anda pra um lado ou pro outro. Então, você prende aqui. Pode prender o lado de cá também. Pra ter certeza que você vai costurar o forro certinho. Agora, sim, a gente passa a costurinha aqui. Aí, pode soltar aqui. Virar pra cá. E rebater uma costura aqui, tá? Ajeita o forro. Estica bem aqui, ó. Direitinho. Vê se tá tudo certo do outro lado. E passa uma costurinha aqui pra rebater. Aí, agora, o outro lado. A gente vai trazer pra cá a outra extremidade. Vai colocar aqui. A nossa outra partezinha aqui do puxador do zíper. Coloca aqui no meio. Vem com a parte aqui. Do tecido exterior com a manta. Colocando, né? Direito com direito. Aí, prende aqui. E o forro. A gente vai fazer da seguinte forma. Pra ele ficar embutido, ó. Você vai dobrar aqui essa parte. Vai dobrando bem justinho aqui, ó. Pra poder a gente trazer aqui. Essa parte do forro aqui. Pra poder fechar ali. E aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Vai deixar tudo aqui dentro. Só pra gente passar essa costurinha aqui. Aí, solta ali o grampinho que tá segurando as outras partes. E prende o forro também. Aí, é só passar uma costurinha aqui com o pezinho de máquina do mesmo jeito que a gente fez. Aí, pra soltar, é só jogar aqui tudo pra fora. E desvirar aqui, ó. Essa partezinha aqui. Já fica com as costuras todas embutidas. Aí, a gente passa também uma costura aqui pra rebater. Pode vir aqui também, ó. E passar uma costurinha aqui. Pra segurar esse forro. Pra não atrapalhar depois na hora da gente fechar a nossa maleta. Aí, agora, com o canal do zíper pronto. A gente já tá com todas as nossas partes prontas. A gente vai começar a montagem da nossa maleta. Agora, nós vamos preparar as alças, tá? É... Você vai cortar duas vezes no tecido exterior. Uma medida de 10 por 37. É porque uma alça minha aqui, eu já fiz, já deixei pronta. Isso pra encapar uma alça de 3 cm. Tá? Essa aqui é uma alça de algodão pronta. E ela tem 3 cm. Se eu fazer da seguinte forma aqui. Vou colocar aqui a alça aqui por cima. O tecido com o direito pra cima. Tá? E a alça aqui. Aí, quem quiser pode alfinetar aqui tudo primeiro. E a gente vai passar uma costurinha aqui, ó. Com o pezinho de máquina. Agora, a gente vai desvirar aqui, ó. O tecido pra cá. Fica essa barrinha aqui. É só ajeitar. Quem quiser pode levar no ferro pra passar. E aí, aqui, a gente dobra, ó. Fica uma sobrinha, tá vendo? De mais ou menos 1 cm, 1,5 cm. Sobrinha de tecido. E aí, é só dobrar esse 1 cm. E encontrar aqui. Aí, nós vamos passar uma costurinha aqui fechando. E uma rebatendo aqui do outro lado, tá? Pode alfinetar aqui tudo primeiro, ó. Dobra e alfineta. E depois, costura. Aí, aqui, pode cortar, ó. Esse excesso que ficou aqui. De alça de tecido pra acertar. E faz a mesma coisa duas vezes, tá? Com as duas alças. E agora, sim, a gente vai poder começar a montar a nossa peça. Então, ó. Aqui estão todas as nossas partes, ó. O canal do zíper, que a gente já deixou pronto. As partes aqui, ó, internas, né? Dos forros, que a gente vai refilar ainda. Não refilamos, porque a gente vai prender primeiro no corpo. As alças, que a gente acabou de fazer. E aqui tá a minha parte da frente e as costas. Ó, essa parte que eu já arredondei, mas eu vou mostrar pra vocês. Aqui, a minha cliente escolheu essa personalização aqui. Mas você pode colocar o nome da cliente. Ou qualquer outro desenho aplicado aqui, tá? Aqui eu botei minha etiqueta. E aí, a gente vai começar a montar agora. A gente pode pegar aqui qualquer uma das partes. Antes de arredondar, depois a gente vai arredondar junto com o forro já preso. A gente vai pegar aqui, ó. Uma das partes, tanto faz qual delas. A gente vai colocar aqui, por cima. Tá vendo, ó? Avesso com avesso, no caso. Vai acertar aqui bem direitinho. Vamos prender aqui com grampinho, com alfinete. Pra gente costurar esse forro com a parte exterior. Então, eu já prendi aqui, ó. Tá vendo? Uma parte. Coloquei alfinete, grampinho. E o outro lado também. Você prende uma parte do forro. Uma parte do exterior, da frente. E a outra nas costas. Tá vendo? Aqui tá sobrando. A gente vai refilar depois que prender essa parte aqui. A única que fica de fora, por enquanto, é essa aqui, tá? Essa aqui fica de fora. Depois a gente vai prender ela também. Então, a gente vai costurar assim, ó. Do lado de cá, como já tá tudo preso. A gente vira aqui, ó. Do lado do corpo da maleta. E a gente vai passar uma costurinha bem na pontinha daquela costurinha. Eu já tenho minha costurinha aqui, que eu fiz pra refilar. Pra deixar na medida de 33 por 33. Então, eu vou passar bem na pontinha aqui. Toda em volta pra prender esses bolsos do forro aqui, tá? A mesma coisa aqui na outra parte. Passa a costurinha por aqui. E toda em volta. Aí, agora, depois de preso, a gente pode tirar aqui, ó, os alfinetes. E essa parte que a gente não arredondou, a gente vai arredondar aqui os cantinhos, tá? Você pega aquela tampinha. Pra quem não tem, eu vou passar a medida aqui certinha dessa tampinha aqui. Ela tem seis centímetros, tá? Essa circunferência dessa tampinha aqui. Vai colocar aqui no cantinho. E riscar, marcar. Os quatro cantos, marca. E antes de cortar, a gente vai passar uma costurinha em cima do risco. E depois cortar o excesso, bem rente. Aí, aqui, ó, onde tiver precisando, tiver excesso de manto ou de plástico, pode cortar também. E aí, fica assim a nossa parte aqui. Agora, a gente pega a outra parte, faz a mesma coisa. A minha aqui é porque eu já tinha arredondado a parte exterior. Agora, eu vou tirar o excesso aqui só do forro que ficou aqui. E aí, fica assim, ó. Então, já prendemos aqui todos os bolsos na parte interior da nossa maleta. Agora, a gente vai pegar esse bolso aqui, que a gente vai prender aqui, ó. Esse pedacinho que a gente deixou aqui, de tecido do forro, a gente vai costurar esse bolso aqui. Então, eu acabei me esquecendo desse bolso aqui. A gente tem que prender ele antes de costurar o forro no corpo, na parte exterior. Porque senão, aparece a costura aqui. Então, vocês me desculpem aí, mas eu vou avisar no início do vídeo, esse erro aqui, que eu esqueci. Porque aí, você assiste primeiro, antes de fazer a sua peça. Porque aqui também, nesse plástico, a gente teria que ter colocado um viés. Eu também me esqueci. Como aqui, ó. Eu vou mostrar na outra maleta pra vocês. Tá vendo? Ele tá preso aqui na parte de baixo, mas o bolso aqui de plástico, ele tem o acabamento dele viés. E esse bolso solto aqui, ele tá preso um pouquinho abaixo. Então, eu vou desmanchar aqui. Vou passar uma costurinha aqui, assim, nas laterais, pra não frouxar toda a costura que a gente fez em volta. Que aí, eu vou desmanchar só esse pedaço aqui, pra poder costurar esse bolso aqui e costurar o viés aqui, tá? Mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Só vou desmanchar primeiro. Então, ó, aqui eu desmanchei. E aí, eu vou prender primeiro o viés aqui, ó. Dar um acabamento aqui, pra depois prender esse outro bolso, tá? Então, ó, eu desmanchei aqui do forro e desmanchei também aqui o plástico que tava preso no forro. Aí, eu peguei o viés, dobrei ao meio, já vou encaixar aqui, ó, no plástico. Aí, pra dar o acabamento aqui, antes de prender aqui, tá? Coloca aí um grampinho pra segurar. Encaixa, ó, o viés bem dentro do plástico, assim, até encostar aqui. Aí, vou separar aqui, ó, do forro pra costurar. Então, ó, eu dei o acabamento aqui no plástico. Então, agora, a gente pode prender já, novamente, esse bolso aqui no tecido, tá? No forro. Separa aqui, ó, de novo, no exterior. E a gente vai passar uma costurinha, ó, já tem até o risco aqui. Vai ficar em cima do risco essa costura aqui. A gente vai passar aqui, bem em cima do viés, bem na pontinha. Aí, depois de prender aqui esse bolso, agora a gente pode vir com o outro bolso que vai ficar solto, né? Que vai ser preso só aqui embaixo. E costurar ele logo abaixo aqui, ó. Não encosta ele aqui, porque aqui a gente precisa de um espacinho pra gente prender aqui na peça, tá? Só passa um pouquinho aqui desse viés do bolso que tá preso lá. E posiciona aqui. Aí, coloca aí um grampinho pra segurar aqui no lugar. E aí, a gente separa aqui. Não pode costurar a parte de fora, a parte exterior. E a gente vai passar uma costurinha aqui, tá? Pode pegar aqui, assim, um pouquinho do canto. E vir costurando bem na pontinha aqui, ó. Posiciona a agulha, passa a costura bem na pontinha. Aí, fica assim, ó, preso. Aqui, ele ficou logo abaixo do bolso. Aqui, eu vim até aqui, ó, na corvinha. E fica assim. Agora, a gente pode prender de novo esse forro aqui no corpo da maleta, do jeito que tava. Faço uma costurinha bem na pontinha, só pra segurar aqui o forro. Então, agora, a gente pode posicionar as alças, tá? Aí, você vai achar o meio, dobra aqui a sua peça. Marca o meio aqui, ó. Da parte de cima, onde a gente vai colocar a alça. E mede aqui, cinco centímetros do meio pra cá. E posiciona a alça. Bota um grampinho aqui pra segurar. E aí, ajeita aqui. E aqui do outro lado, a mesma coisa. Mede cinco. Posiciona a alça aqui. E a gente vai passar uma costurinha de segurança aqui. Pra segurar, prender a alça aqui. A mesma coisa, vai fazer aqui na frente da maletra, na outra parte, tá? Pega a outra alça, acha o meio, posiciona e prende a alça. Então, tá pronto, ó. Prendi as duas alças. Agora, a gente vai pegar aqui a parte da frente, pra gente começar a fechar a nossa maleta. Pega a parte do canal do zíper. Essa parte aqui. E a gente vai marcar o meio de tudo, ó. Eu já marquei aqui da minha. Você vai colocar aqui, ó. A costura do fundo aqui, ó. Junta as duas aqui. Tá vendo? Assim. Junta aqui, segura. E dá um piquezinho aqui. E outro aqui. E embaixo, a mesma coisa, ó. Acha aqui certinho. Junta as costuras. Dá um pique aqui. Depois, você vai unir esses piques que você já deu. E vai marcar, dá um pique aqui, ó. Une aqui esses que fez. E depois, dá um pique aqui também. Todos os lados, tá? No caso, com os quatro lados. E aqui também a mesma coisa. Vai achar o meio dos quatro lados. Você vai pegar aqui, ó. Sua parte exterior. Vai colocar o direito com o direito aqui. E vai prender primeiro todos os meios, tá? Bota um grampinho aqui. Aí, vem aqui na parte de baixo. Mesma coisa. Posiciona aqui o meio com o meio. E aqui nas laterais também. Aí, agora, depois que você posicionou aqui as laterais, é só ir prendendo aqui, ó. Todo o restante. A medida dá certinho. Tá? É só colocando o grampinho. Ó, tá vendo? A medida dá certinho. E vai colocando o grampinho aqui todo em volta pra gente costurar. Então, ó. Prendi aqui, ó. Todo em volta. E a gente vai começar a costurar. Ó, confere se você posicionou certinho aqui, ó. Ela tem que ficar em pé. Aqui, esses bolsinhos têm que ficar em pé aqui, ó. Conforme a estampa aqui na frente, tá? E agora, é só a gente começar a costurar. Passa uma costurinha com o pezinho de máquina. Vai bem devagarzinho nas curvinhas. Pra ficar certinho. Que a gente vai passar essa costura e depois aplicar o viés. Aí, aqui, ó. Agora, pode desvirar aqui pra dar uma conferida. Se costurou certinho. Antes da gente colocar o viés, tá? Porque aí, aqui, fica mais fácil pra desmanchar. Se tiver ficado alguma coisa errada. Alguma coisa sem costurar. Ou um cantinho que tenha ficado torto. Tá? E confere bem certinho. Aqui já vai tomando forma a nossa maleta. Então, se tiver tudo certinho, agora é hora da gente aplicar logo o viés desse lado. Volto aqui pro avesso. E aí, nós vamos precisar de duas tiras de viés de 4,5 de largura por 1,50, tá? Você tira aí o comprimento do tecido. Aqui, eu não cortei enviesado. Eu cortei o tecido reto, normal. Eu sempre faço assim e dá certo e o acabamento fica ótimo também. Então, aqui, ó. Aqui no final, embaixo aqui da peça. Eu vou dobrar aqui um centímetro. Colocar o direito do viés. Com o direito, se o seu for estampado, né? Com o direito aqui da peça. E lembrando, gente, que quem não tem prática com o viés, prende ele aqui todinho primeiro com alfinete ou com grampinho, pra depois começar a costurar. Tá? Porque eu já tenho o costume de aplicar ele direto assim. Mas facilita também já deixar ele preso. Que aí você só vem costurando e vai tirando os alfinetes. A medida aqui de 1,50 deu e sobrou uma faixa. Aí, agora, ó. Confere aqui se ficou tudo certinho. Se pegou todo mundo ali, ó. E desvira ele. Então, ó. Eu terminei de desvirar o viés e já prendi o grampinho aqui, ó. Todo em volta. Pra facilitar agora pra rebater. Aqui, ó, eu só fiz assim, ó. Tava aberto aqui. Você dobra um centímetro aqui pra dentro e dobra pra cá pra dar o acabamento, tá? E a gente vai começar a rebater aqui esse viés. Bem devagarzinho, pra costurar bem certinho. Tenta pegar bem aqui na beiradinha, ó. Bem na pontinha aqui, pra ficar um acabamento bonito. E aí, terminamos aqui, ó. De rebater o viés. Tá vendo? O segredo é ir bem devagarzinho. Pra ficar certinho. Agora, a gente vai preparar aqui o outro lado. É o mesmo procedimento. Colocando aqui, ó. O direito pra dentro, tá? O direito da peça. O forro aqui fica pra fora. Essa parte aqui do bolso, a gente dobra aqui, ó. Prende com alguma coisa, um clipe maior. Ou então, um pregador de roupa mesmo, tá? Só pra não costurar aqui depois. Então, ó. Terminei de prender aqui. Essa parte aqui tá solta, tá? E a gente vai começar a costurar aqui, ó. Vamos virar pra cá, pra baixo. E prestar atenção aqui do lado aqui pra não costurar esse aqui, tá? Ou prende antes, ou quando chegar aqui, você afasta. Então, vamos começar. A gente vai passar primeiro uma costura de segurança, pra depois vir com o viés. Mesmo jeito que a gente fez no outro lado aqui. Então, terminei de passar a costurinha, ó. Esse lado aqui é mais enjoado de passar por conta desse bolso aqui, né? Fica meio chatinho, mas dá pra fazer só ir com calma e observando, pra não costurar por cima. Então, agora, o que eu vou fazer é pegar outra faixa de viés. E aplicar da mesma forma que a gente fez aqui, ó. Tá? Mesma coisa. Começa aqui por baixo. Dobra aqui um centímetro. Coloca aqui, ó, o direito do viés com o direito aqui da peça. E vamos costurar depois desvirar e rebater, tá? Mesma coisa. Então, eu não vou mostrar essa parte, porque eu já mostrei aqui. Vim mostrar aqui pra vocês, ó, eu tô rebatendo o viés. Deixa eu aumentar aqui. Aqui, ó, quando a gente vira pra cá, a gente tem que dobrar bem certinho pra dar o acabamento nessa parte aqui, ó. Dos bolsinhos de plástico, no zíper, tá? A gente costura por cima deles mesmo. Aí, vai bem devagarzinho. Levanta aqui, ó, vai ajeitando. Pra facilitar, ó, eu abri. Deixa eu voltar aqui. Eu abri aqui, ó, a maleta, que fica mais fácil, menos volume. Pra poder acomodar melhor aqui, ó. Terminei de rebater. Esse bolso fica assim, solto. Como eu falei, trabalho dá, mas vale a pena. Fica bem bacana o acabamento da peça, né? Agora, eu vou desvirar e ajeitar pra gente ver como que ficou o resultado final. Eu trouxe aqui pra mesa pra mostrar, porque é uma peça grande, né? Pra gente conseguir ver direitinho. Aqui é melhor. Então, ó, ficou assim por fora. Quem quiser também fazer algum detalhe aqui atrás também, fica a gosto de cada um, tá? Então, aqui as nossas alças. Agora, a gente vai abrir pra ver como ficou por dentro. Ela abre, ó, até o final. E aqui desse lado, a gente tem o bolsinho pra colocar a cetona. Aqui um bolsinho com plástico. Um outro bolso. E aqui mais dois bolsos também maiores. Aqui pra colocar os acessórios, né? Alicate, lixa, essas coisas. E aqui, esse bolso extra pra colocar esmaltes. Um bolso aqui. E o outro bolsinho aqui. E aqui do lado de cá, mais dois bolsos também. Vou testar aqui os cursores pra ver se tá certinho. Mais dois bolsos aqui pra colocar esmaltes ou outros acessórios também. E aqui, né, por dentro, pode colocar toalha. Cabe bastante coisa. Ela fica, ó, bem espaçosa. E não só pra carregar itens de manicure, né? Pode fazer essa maleta também pra viagem. Pode modificar aqui os bolsos, né? Botar uns bolsos diferentes, assim, pra fazer porta lingerie. Uma malinha de mão pequena. É só usar a criatividade que com esse mesmo projeto aqui dá pra criar várias peças. Então, gente, eu acabei esquecendo de uma outra coisa. Mas, graças a Deus, é uma coisa, assim, que dá pra consertar com facilidade. Que foi nesse bolso aqui, ó. Como ele é solto, então dá pra consertar aqui, ó. Essa parte aqui ficou inteira. A gente tem que passar uma costurinha aqui. Em cima desse viés. Em cima mesmo da costura que ele já tem aqui, ó. Pra poder fazer a divisão entre um bolso e outro, tá? Mas isso é feito mesmo depois que tá sobre a outra parte aqui do plástico, tá? Prontinho. É só isso que a gente precisa fazer. E agora aqui, tá? Dividido aqui os dois bolsos, tá? Então, enfim, terminamos a nossa maleta, né? Dá um pouquinho de trabalho. É um projeto, assim, bem elaborado, bem trabalhoso. Um projeto grande. Tem várias partes, vários bolsos. Mas valeu muito a pena. Ficou bem bacana. E é uma peça muito vendável. Tenho certeza que vocês vão vender muito. Então, se você gostou, não esquece aí de deixar o seu like. De compartilhar esse vídeo. Pra que outras amigas artesãs aprendam também. E fica ligado aí. Que logo teremos mais vídeos, mais novidades aqui no canal. Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.